Pare! Sabe por que eu falei isso? Pra você ensinar uma brecada monstra. Demorou, mano. Fechou? Uma brecada monstra? Mano, tem uma que, como sempre, Léo, eu estou vendo os vídeos do Oi Fute Angola para, assim, pegar aquelas referências dos dribs angolanos e fazer, tá ligado? E tem uma, Léo, que eu vi que, mano, até o juiz comemorou, até o juiz comemorou. Mano, se liga. Mano, vocês viram isso? E vocês que falam assim, ai, mas essa marcação aí, maluco, o cara quase levou a canela do outro embora, mano. Você tá maluco, né, mano? Seguinte, hoje, então, visto nesses dribs que vocês acabaram de ver, lembrando que todos os dias estou fazendo live na plataforma azulzinha na parte da manhã, sempre é muito divertido, cara. Vamos trocar ideia hoje de manhã ou amanhã de manhã, não sei quando você está vendo esse vídeo. E, às vezes, tem a tarde também. Direto eu chego à tarde e você tá lá. Sim, é, de manhã e de tarde, mas geralmente é mais de manhã mesmo. E, mano, seguinte, vamos se inscrevendo já no canal, tá bom? Vamos deixar no seu gostei. Vou já passar o drible pra vocês, fechou? Seguinte, o primeiro passo, você tem que vamos dizer que dá um tapa de letra. É isso, ó. Primeiramente, o tapa é um tapa de letra. Tá aqui. Beleza? Pedalou, tapa de letra. O tapa de letra não seria exatamente com o bico do seu pé e sim com o peito do seu pé. Spear. Com, ó, não é aqui um chute de letra e sim em cima. Certo? O primeiro passo é esse. Muito simples. Pedalou pra dentro. O pé lá atrás. Sobrou. Bate com o peito do pé. Fazendo a bola ir pra frente. Fechou? Agora o segundo passo. Após... Ó, falei bonito. Eu não falo após. Eu falo depois. Após você fazer esse movimento que eu acabei de ensinar, você vai pedalar, certo? No meu caso, com a perna esquerda. Ficando assim. Fez. Pedalou. Beleza? Tranquilo? De boa. Vamos lá novamente. Chegou aqui, ó. Pedalou. Ó, o peito do pé aqui em cima. Pedalou. Beleza? Então, primeiramente, a pedalada primeira é pra dentro. Bateu e pedalou pra fora, tá bom? Eu falei que é do peito do pé, mas é mais ou menos com a parte do dedão. Tá, essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, essa parte aqui. Agora, vamos aqui pro último passo, cara. O último passo que você tem que, tipo, jogar bola lá na frente, dar uma brincada mesmo. Como o Léo pediu. Você não pediu, Léo? Pediu o party. O party. Isso, exatamente. O Léo pediu o party. É o seguinte, ó. Vamos fazer esse drible aqui avulso, mano. Seria um drible bem simples. Eu já ensinei ele algumas vezes aqui no canal aqui, ó. Certo? Esse daqui, então, seria o drible por último. Basicamente, você vai fazer a firula. Certo? A firula pra quê? Pra ludibriar mesmo o cara, tá ligado? Pro cara não achar que é coisa simples. Se você chegar e só fazer aqui, ó. Você pode enganar. Beleza. Pode. Mas você fazendo a sequência toda, dá algo a mais de grandeza. Parece que você vai fazer algo muito louco e você realmente faz. Que é no final que você dá a brincada e engana o adversário, beleza? Leve mais pra cá, senão você vai derrubar meu tripé. Eu tô com ele. Então é o seguinte, ó. Agora, juntando tudo, ficaria assim ao som dos passarinhos. Chegou. Pedalou, ó. Mano, esse vídeo foi muito da hora, velho, mano. Presta atenção nos juízes comemorando aí, galera. Olha aí. Teu juiz comemorou. Vai, Dida. Faz aí que eu vou comemorar quando você fizer. Demorou. Tem que eu... Mas, Leandro, aí você tem que dar um chute na minha canela pra imitar certinho. Sério? Não, eu tô brincando. Então, beleza? Rápido ficaria assim, então. Pum. 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 Mano, acho que eu vou fazer isso, Leandro. Se eu lembrar no arrastão, eu faço. Pum. Caramba, já pegou, velho. Não, pô, Leandro. Nós temos um sharingão, Leandro. Rapidão. Na verdade, eu sou o Uzumaki. Só quem acompanha no canal Escola de Futebol vai saber. Certo? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça, novamente falando aqui, que todos os dias eu faço live na plataforma Azulzinha, tá bom? Tá aqui, ó. O link é isso daqui. Acessa lá. Já deixa a notificação ali pra não perder nada e a gente trocar aquela ideia. Fechou? Me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto. Um beijão. E é nóis, cachorro louco. Travessão. Nunca mais, hein? Quase. É. Nunca mais. Tamo junto, família. É nóis.